Cupimzinho com queijo? Bora! E quase desmanchando. Divide ele em três e agora é só intercalar a quantidade de queijo que o seu coração mandar. Empilha no formato original e agora a gente vai descansar ele por 15 minutinhos. Cupim com queijo faz sucesso com churrascos aqui em casa e agora vai fazer aí na sua também. E hoje eu vou te ensinar...